Eu o louvarei, eu o louvarei, louvado Cordeiro que foi morto pelos pecadores. Dê-lhe glória, todos os povos, hoje seu sangue lavou cada mancha. Eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei. Eu o louvarei, eu o louvarei, dê-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou cada mancha. Eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei. Eu o amo. Oh, que coisa, adore-o, adore-o. O duro sermão cortante terminou agora, vamos adorá-lo. Ele primeiro me amou, você o ama? Não é ele maravilhoso, comprome a salvação. No madeiro, no calvário, eu o amo. Não sente você todo limpo agora, eu o louvarei. Eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei. O louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei. Louvado seja o cordeiro que foi morto pelos pecadores. Louvado seja, agora dê-lhe glória. Vós todos, todos os povos. Pois seu sangue lavou cada mancha. Oh, não faz aquilo algo por você? Aquele espírito cortante indo através do edifício, cortando, circuncidando. O que significa a palavra circuncidar? Tirar fora a carne excedente. A igreja tem muita carne excedente, a espada de Deus, a corta fora. Então, quando fazemos, todos nos sentimos circuncidados e limpos. Paulo disse, eu adoro, eu adoro o Espírito. Eu o louvarei, eu o louvarei. Louvado o cordeiro que pelos pecadores morreu. Dê-lhe glória, todos os povos. Pois seu sangue lavou cada mancha.